Olá, turminhas do primeiro ano! Estamos aqui novamente, eu, tia Maria e a tia Elulamini. Olá, pessoal! Para mais uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo, gente. Essa aula de língua portuguesa é para as quatro turminhas juntas. Para mostrar que os quatro primeiros anos estão juntos, não é, tia Elulamini? Sim, professora Maria. Nós estamos juntos e, principalmente, juntos no nosso conhecimento. Muito bem! E agora, por falar em conhecimento, vocês vão ficar com a tia Elulamini, porque ela vai explicar melhor ainda uma aula que a gente viu na última videoaula que a gente deixou. Falando sobre o alfabeto, olha que legal! Ela vai explicar melhor o passo a passo das letrinhas para vocês. Fica aí com ela que daqui a pouco eu volto. Tchauzinho! Então, pessoal, agora nós vamos na letrinha A do nosso alfabeto. Mas o tio Elulamini vai colocar a letrinha A com uma cor diferente. E depois eu vou fazer uma perguntinha para vocês, tá bom? Letrinha A começa na linha do dois. Vou fazendo um ovinho, pessoal. Vai lá na linha do um, vai voltar na linha e vai fazer uma voltinha. Vamos lá para a próxima letra. Agora a tia Elulamini vai fazer com essa cor aqui, ó. Vou colocar um tracinho e vou fazer a letrinha B. Olha como é a letrinha B. Coloco meu lápis na linha do um, subiu, desceu, voltou na linha pessoal. Fez uma cabecinha e uma barriguinha. Letrinha C. Vou começar na linha do número um. Olha aqui. Ó, que legal, tio Elulamini. Ó, tracinho. Vou fazer agora a letrinha D. Vamos na letrinha D. Faz o risquinho, faz a voltinha e sobe. Coloca um tracinho. A tia Elulamini vai mudar a cor novamente. Vamos lá. Ó, comecei na linha do número um. Ó, chegou no dois, faço uma voltinha e outra voltinha. Letrinha F. Vou fazer a letrinha F. Olha aqui ó. Ó, voltinha, desceu na linha. Outra voltinha. A letrinha F, ela tem um risquinho aqui. Coloca um tracinho. Letrinha G. Olha como que eu faço a letrinha G. Como se fosse a letrinha C. Subiu na linha do dois e desceu na linha do número três. Olha lá ó. Aqui ó. Ela veio até aqui embaixo. O H. O H, ele vai vir aqui. Ó. Ó. Ó que legal. Agora nós vamos fazer a letrinha I. I. Vou mudar a letra, a cor novamente. Letrinha I. I. Letrinha J. J. Letrinha J. Comecei na linha do dois e ela desce até a linha do três. Vamos fazer agora o K. Ele vai subir ó. Faz o mesmo. I. Ó. K. Pessoal, essa é a letra então K. Vamos agora para a letrinha L. Olha como que ela é feita. Faz assim, desce e faz uma voltinha. A. A. Letra M. Não posso esquecer do meu risquinho aqui ó. Que a tia L. Ela está separando todas as letrinhas. Porque senão vai ficar todas juntinhas. Tá bom? Vamos na letrinha M. A letrinha M eu começo aqui ó. Com o número um. Desce. Volta na linha. Desceu outro morrinho. Subiu na linha e desceu. Olha. Não pode tirar o lápis da linha pessoal. Vamos prestar bastante atenção. Agora nós vamos para a letrinha M. Ó. Aqui encostou lá no número. Desceu na linha do número dois. Subiu na linha e desceu. Vamos para a letrinha O. Letrinha O. A tia L. Vai usar outra cor. Ó. Faz ó. Uma bolinha. E desce. Desce. Vamos para a letrinha P. Agora pessoal. A letrinha P ó. Aqui. Até no número um. Voltou na linha. E fez ó. A voltinha aqui pessoal. Vamos para a letrinha Q. Ó. Chegou aqui ó pessoal. Faz assim ó. Morrinho aqui dentro. Letrinha L agora. Subiu. Desceu na linha. Voltou na linha. Faz uma cabecinha. E desce. R. Vamos para a letrinha S. Vamos lá. S subiu. Fez uma voltinha. Desceu. E fez outra voltinha. Letrinha S. Vamos para a letrinha T. Faço assim. Olha. E desce. Faz uma voltinha. Letrinha T. Tracinho. Para não juntar as letrinhas. Vamos para a letrinha U. A tia Elaine vai me dar O novamente. Ó a letrinha U. Como é que eu faço. Que legal ó. Ó. Não pode tirar o lápis da linha pessoal. Combinado? Vamos agora para a letrinha V. A letrinha V. Olha como é que eu faço ela ó. Subiu. Desceu. Subiu de novo. E fez uma voltinha aqui ó. O W. Vamos lá. nós estamos quase familiarizando pessoal. Mudado até a linha. Aqui. Vamos agora na letra X. Olha a letra X. Que legal. Vou contar para vocês um segredo. A nossa letra X é igual a letrinha F, ela tem um risquinho aqui, vou colocar no tracinho. Pessoal, nós estamos quase finalizando o nosso alfabeto maiúsculo. Nós agora iremos para a nossa letra Y, vamos lá, olha como que é o alegrante, olha. Olha, vocês vão treinar ele e mostrar para mim e para a tia Maria, tá bom pessoal? Vamos fazer a letra Z? Ó, voltinha. Olha que legal pessoal, então aqui está o nosso alfabeto maiúsculo na letra cursiva. Agora, vamos para o nosso alfabeto minúsculo. Vamos lá, a tia Elaine irá começar com uma cor diferente, que é a cor vermelha. Vamos lá, linha do número 2. A tia Elaine explicou na outra aula que a letra A não é assim. Uma bolinha não é. Como que nós fazemos ela pessoal? Coloco meu lápis na linha, subo, volto na linha e fecho a bolinha, desceu, tracinho. Eu sei que vocês sabem, vocês são muito espertos. Vamos lá para a letra B. A tia Elaine vai colocar de cor preta. Letra B, linha do número 2. Vamos lá, subiu, voltou, ó, voltinha, não pode esquecer a voltinha. Letra C. Sempre pessoal lembrando a linha do número 2. Ó, voltou na linha. Sim. Olha a letra D que legal. Vai subir, vai subir na linha do 2, fazer um O, como se eu fosse fazer a letra A pessoal, ou a letra C também. Mas ia ser diferente porque eu vou subir até a linha do número 1 e descer na linha, olha que legal. Agora, a tia Elaine vai fazer a letra R. Olha que legal. Ó, ó, desceu. Vamos à letrinha F? Ai, a letrinha F é muito legal. Vou ensinar um segredo para vocês. Vocês vão fazer a letrinha O, E e vai descer a ternalinha do número 3. E fazer uma voltinha aqui. Olha que legal, gente. Vamos fazer agora a letrinha G. A letrinha G eu vou começar na linha do número 2. Olha, a tia Elaine colocou aqui embaixo. Olha, a tia Elaine colocou aqui embaixo. Vamos fazer a letrinha G? Faz com a letrinha A. Ó, não parece com a letrinha A? Eu vou descer na linha do número 3. Ó, ele é legal. Vamos fazer aqui agora? A letrinha H. Linha do 2. Subiu, desceu. Ó, fez um morrinho aqui. Letrinha I agora. Nossa, a letrinha I, ó. Subiu na linha. Desceu na linha, ó. Vinguinho. Letrinha J. Ó, linha do número 2. Ó, subiu um pouquinho. Desceu na linha. Ó, voltinha. Pinguinho I. Pinguinho J, pessoal. Ai, eu tava pegando vocês. Ai, gente. Agora, nós vamos fazer o K. Olha o K que legal. Ele vai subir, voltar e fazer assim, ó. Olha que legal. Vamos agora para a letrinha L. Letrinha L. Linha do número 2. 2. Subiu até na linha do número 1. E desceu. A letrinha L. A letra L parece com a letra L. Realmente, pessoal. Mas a letra E, ela é menor. E a letrinha L, ela é maior. Ó, vamos agora para a letrinha L. Ó, lápis na minha linha do número 2. Ó, não pode tirar o lápis da linha. Ó. Desceu. Subiu na linha. Vamos lá, letrinha L. Ó, um morrinho, volta na linha e faz o outro morrinho. Vamos lá, letrinha O. A Tia Elane vai mudar de cor novamente. Olha o O, pessoal. Ele tem um chapéuzinho na cabeça. Vamos fazer agora a letra P. Letra P, ó. Ó, aqui. Desceu na linha do número 3. Voltou na linha e faz, ó, uma cabecinha aqui, ó. Com a voltinha, tá? Não pode esquecer a voltinha. Letra Q, ó. Faz como se eu fosse fazer a letrinha A, ó. Desce, virou e faz a voltinha. Letra Q, cursivo minúsculo. Letra R. Olha a letra R, pessoal. Letrinha S, ó. Subiu, fez a voltinha. Ó, outra voltinha aqui. Agora, pessoal, nós vamos para a letra T. Olha a letra T como é. Linha do 2, subiu a linha do número 1. Desceu na linha. Então, pessoal, a letrinha T, ela também é igual a letrinha F e a letrinha X. Ela tem o risco do Q, ó. Olha que legal. Agora, nós também já estamos quase acabando o nosso alfabeto minúsculo. Vamos para a letrinha O? Olha, pessoal, prestem atenção. Subiu, linha do 2, ó. Subiu, desceu na linha, ó. Subiu de novo. Subiu, desceu na linha, ó. Agora, nós vamos fazer a letrinha B. Nós vamos fazer a letrinha B, mais justo. Ela é maior e a outra é menor. Olha aqui. Só na linha do número 2. Vê. A letra W também. Olha aqui. Para não misturar os tracinhos. A letra X, ó. Vê se morrer. E nós vamos cortar também. Olha. Olha que legal. Vamos fazer a letra Y. E a letra Y. Ó. Faz assim. Vai no lápis, na linha. Vai descer, ó. E agora a letra Z. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Tia Elan colocou as letras de vermelho e preto. Para falar com vocês que as que estão de vermelho são as vogais. E as outras são as consoantes. É muito importante nós sabermos as vogais e as consoantes. Então, vamos falar comigo as vogais. A, E, I, O e U. A, E, I, O e U. Agora, vou chamar a Tia Maria para poder dar um recadinho para vocês. Vem, Tia Maria. Voltei. Aí, eu não volto aqui. Gostaram da aula da Tia Elan? Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito e que gostaram bastante. Ela explicou tão bem o explicadinho para a gente esse alfabeto. Explicou o passo a passo. As vogais. Ela explicou direitinho para vocês. E as que não são vogais são as... Consoantes. Muito bem. Eu sei que vocês pensaram para responder. E já respondeu certinho para a gente. Porque vocês são muito espécies. Verdade. E, I, Tia Maria, em breve, vocês estarão escrevendo esse alfabeto. Maiúsculo e minúsculo no caderno de vocês. Eu e a professora Maria estamos ansiosos porque nós veremos letras lindas, maravilhosas. E nós iremos colocar muitos recadinhos nesses cadernos, tá bom? Rátila, vale lembrar para eles, para treinar bastante. Letra G e letra Q, para não confundir, tá bom? Verdade. Preste bastante atenção aqui na escrita da Tia Elaine, nessa letra bonita da Tia Elaine. Para vocês não confundirem as duas letras. Combinado, pessoal? Então, agora, quem vai dar um recadinho para vocês, para encerrar, para dar um tchau para vocês, é a Tia Jussara e a Tia Rosana, porque elas também têm esses cadernos bem bonitos. Oi, galera, que é tudo bem com vocês? Como foi dito pela Tia Maria e pela Tia Elaine, aqui está o alfabeto minúsculo e maiúsculo cursivo para vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar, tá bom? Beijão e tchau. 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 Tchau.